Olá, o TVUFPR Especial de hoje coloca em evidência um dos temas mais interessantes dos nossos tempos, a literatura. Essa dimensão do conhecimento que nos faz a todos viajar, conhecer outros mundos, fruir nossa imaginação. Discutir a literatura é discutir os nossos sentimentos, é falar das nossas potencialidades e possibilidades, é falar de encantamento. Nós recebemos hoje, e aqui na Universidade Federal do Paraná, nesses dias, um convidado muito especial, o professor da Universidade de Coimbra, o professor Carlos Reis. Nome muito conhecido na literatura portuguesa, nome muito conhecido daqueles que têm apreço por esse campo do conhecimento que é a literatura. Carlos Reis é certamente um dos mais conhecidos nomes dos estudos sobre a contribuição de esta de Queiroz, dentre vários outros temas, subtemas, e o estudo dos personagens que a literatura coloca em evidência, a literatura portuguesa. É um prazer enorme recebê-lo aqui, professor Carlos. Prazer é meu. Pra debater consigo hoje, conosco, nós temos a participação da professora Patrícia Cardoso, do Departamento de Literatura e Linguística da UFPR, uma especialista também nas lides da literatura portuguesa, e que vai, junto comigo hoje, colocar em evidência o pensamento e a contribuição do professor Carlos Reis e da literatura portuguesa. Professor Carlos Reis, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, como já disse. Diga-nos, há quantos anos da literatura portuguesa neste mundo atual? Bom, para usar uma expressão portuguesa, direi que a literatura portuguesa está bem e recomenda-se. Que é como quem diz, segue o seu caminho, com uma geração nova, ou relativamente nova, de escritores que estão aí, alguns deles já bem conhecidos no Brasil. Continua também com uma geração anterior já consolidada. Para pôr alguns nomes nisto, porque é sempre necessário, lembrarei três nomes que são hoje relativamente conhecidos no Brasil, e estou a falar da geração de escritores, que hoje mandou pela casa dos 40 anos, um pouco mais. Gonçalo M. Tavares, Walter Hugo Manho, José Luís Peixoto, que acaba, aliás, de publicar um romance sobre o Saramago. A geração anterior também é relativamente conhecida, ainda está em atividades, é o Mário de Carvalho, é o Mário Cláudio, é a Lídia Jorge, outros mais, não quero cometer injustiças por omissão, e fico-me, sobretudo, no campo da ficção narrativa, que é aquele que eu melhor conheço. E, obviamente, ainda são do nosso tempo, o António Lobantunes, que é uma grande figura da literatura portuguesa atual, o Saramago, que já não está connosco, mas continua justamente através da literatura, e, portanto, estamos a falar de um tempo, de uma produção, de gerações de escritores, que creio que hoje em dia, mas eu sou suspeito para falar, porque estou talvez muito próximo desta realidade, mas que hoje em dia constituem, de facto, uma produção muito pujante, muito forte, reconhecida em Portugal e fora de Portugal, ainda que, e convém relativizar as coisas, conhecida, sobretudo, numa língua, que, infelizmente, não é ainda uma grande língua de cultura. Eu creio que era o Machado de Assis que dizia que a língua portuguesa é uma língua escusa, no sentido em que é uma língua que é um pouco marginalizada, digamos, na geocultura mundial, apesar de ser uma língua falada por muitos milhões de pessoas, sobretudo aqui no Brasil. Apesar de tudo, penso que, nesta altura, a situação é muito positiva, muito fecunda e muito produtiva em Portugal e também fora de Portugal. Essa colocação de que a língua portuguesa não é uma língua de cultura, ela é um tanto provocativa, incômoda. Fale-nos disso, professor. Ela é uma língua de cultura. Eu não digo que ela não é uma língua de cultura. Eu digo que ela é uma língua, às vezes, um pouco marginal na geocultura e na correlação de poderes dos idiomas mundiais, para me explicar um pouco melhor. Vejamos, por exemplo, a assimetria que existe entre o poder geoeconómico, geopolítico, geocultural da língua portuguesa, e o correlato de poder geoeconómico, geocultural, geopolítico da língua alemã, que é falada por muito menos gente. E isto por uma razão, e não tínhamos ilusões quanto a isto, existe uma ligação estreita entre o poder, puro e duro, o poder político, o poder económico, o poder social, etc., e o poder da língua. Eu costumo dizer que uma língua, para ter poder, o poder da língua só se confirma quando ela é ao mesmo tempo uma língua de poder, neste outro sentido que eu acabei de dizer. Isto pode parecer muito cruel, mas é sobretudo pragmático e é suscetível de não nos criar muitas ilusões quanto à efetiva projeção da língua portuguesa, que poderia ser bem maior do que aquela que é. Estaria aí a ligação em que a gente vê hoje, por exemplo, o grande domínio do anglicismo, ou seja, da produção em inglês e as suas traduções com relatos. Eu vou falar, por exemplo, da leitura no Brasil. A professora Patrícia poderá discordar ou concordar, mas vejamos. A literatura produzida em Portugal não necessariamente necessita de uma tradução para o Brasil, vamos falar dos leitores brasileiros. Todavia, a produção inglesa ou alemã carece, porque o brasileiro médio ainda tem dificuldades, inclusive na leitura da própria língua, ou na própria língua. Isso vai explicar, de certa maneira, essa hiperdominância da tradução dos autores ingleses, norte-americanos e ou alemães para o português. E aí a literatura portuguesa, como é que ela se coloca, como ela está frente a essa geopolítica, muito bem situada por si, nos remete a questionar qual é a situação dela agora e no futuro, quando a gente vê o mundo caminhando para uma certa anglicização científica. Aí o lugar do inglês, também não haja dúvidas quanto a isso, é o lugar ocupado por um idioma que, por um lado, e primeiro que tudo, é mais acessível e mais fácil do que a língua portuguesa, também convém não esquecer isto, e que, em segundo lugar, é o idioma da maior potência mundial. E atrás dessa vêm outras. Vêm o Reino Unido, vem a Austrália, vem a Nova Zelândia, vem todo o mundo da língua inglesa, que fez hoje do inglês praticamente uma língua, eu diria neutra, isto é, já é, já se dá por adquirir que toda a gente fala inglês. É como se fosse uma língua internacional. Como se fosse uma língua franca. Uma língua franca, é. Isso mesmo. Portanto, isso está adquirido pelo inglês, não há nada de mal nisso, mas há uma realidade que é preciso conhecer. O português não tem essa dimensão e esse estatuto. E mesmo línguas que, num passado não muito remoto, como o francês, tiveram uma representatividade cultural, hoje perderam-na em parte. Em grande parte também, por causa disso a que chamou e bem, a anglicização das relações culturais, económicas, políticas, etc. Nesse aspecto, a grande mídia, vamos dizer assim, ela joga um papel importantíssimo, dado até porque o centro da grande mídia no século XX é americano. E sobretudo os modelos cognitivos que essa mídia criou, que são, nesse aspecto, mais condicionadores até do que a própria língua. Isto é, nós conhecemos o mundo, reconhecemos o mundo, lidamos com a realidade por esses modelos cognitivos que vêm da grande mídia americana. Todavia, em Portugal, há poucas vezes que por lá estive, mas observando e acompanhando à distância, a literatura portuguesa tem uma força importantíssima. Ou é uma leitura enviesada de alguém que não conhece tanto. Não, tem alguma força. Pude ver muitos autores e a literatura em Portugal, nas livrarias e bibliotecas, muito fluida, muito rica. É, a leitura já não é o que era. Porque, como se costuma dizer, a tradição também já não era o que é. Já não é o que era. Mas, apesar de tudo, ainda há algum acompanhamento. Posso dizer, por exemplo, que para o bem e também para o mal, certos escritores, como o Saramago, fizeram-se, em Portugal, verdadeiras superstars da cultura portuguesa, não é? E, portanto, o poder da sua representação e da sua reprodução mediática, de uma forma ou de outra, acabou por convocar pessoas para a literatura. Não tantas como aquelas que nós desejaríamos, mas, apesar de tudo, o próprio Saramago dizia, e isto revelava uma grande lucidez, que sabia muito bem que não tinha tantos leitores quantos os livros que dele eram vendidos. Porque ter leitores não é necessariamente o corolário de ter livros. Nem toda a gente que tem livros é leitor. Mas ter livros é um bom passo, um primeiro passo para ser leitor. Sim. Essa sua vinda, professor Carlos, aqui à UFPR, ela está no âmbito de colaboração, de cooperação, em especial, claro, com o Departamento de Literatura e Linguística. Claro. E, professora Patrícia, qual e como tem sido desenvolvida essa relação com o professor Carlos e a Universidade Coimbra para o fortalecimento da nossa própria formação na área de Linguística e Letras aqui na Universidade? Muito bem. O nosso contato se iniciou no âmbito de um projeto ligado ao print da CAPES. Foi uma parceria que nós estabelecemos com vários docentes de universidades estrangeiras, inclusive o professor Carlos Reis. e, a partir desse projeto, nós pudemos viabilizar a vinda do professor, que está conosco, para ministrar um curso entre essas duas últimas semanas do mês aqui de setembro. Ou seja, a vinda dele se insere no quadro de cooperação internacional. Hoje, dentro desse programa é interessantíssimo que a CAPES criou, que é o CAPES Print, que está trazendo para a nossa universidade inúmeros pesquisadores de nome internacional, o professor Carlos Reis, dentre eles, e que vem a fortalecer cursos que, para nós, já estão muito bem avaliados e conceituados. Na área de Letras, o curso tem o conceito 6 da CAPES, é um curso de destaque e que orgulha muito a nossa universidade. Detalhes sobre essa participação desse curso levam a gente a detectar toda uma preocupação, discussão sobre a narrativa no âmbito da literatura. O professor vem colaborar nesse sentido e tem trabalhado nessa seara. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para ver detalhes dessa cooperação que, através do print aqui na universidade, traz novos ares, novas perspectivas para que a gente continue a produzir conhecimento muito interessante no campo da literatura. Já voltamos. Bem, a narrativa é uma dessas grandes dimensões das possibilidades que a literatura, claro, se embasa para se produzir. E a narrativa, no âmbito da literatura portuguesa, é o tema que traz de maneira mais direta o professor Carlos Reis para uma visita, para um trabalho com o professor visitante aqui na UFPR, nos programas de pós-graduação na área de letras, mas aberto a todos interessados na literatura. O que é a narrativa, professor Carlos, nesse momento presente, nesse mundo complexo, nessas literaturas que hoje estão presentes, o que ela, ligado à literatura portuguesa, nos traz novidades e desafios? Bem, a literatura, como bem disse, é conhecimento. Nós conhecemos o mundo e às vezes reconhecemos o mundo porque lemos literatura. Não é só para isso que ela serve, evidentemente, nem é só por isso que ela é escrita. Mas esse é um aspecto realmente importante. E isso é dito com maior razão quando estamos diante de narrativas, diante de romances. Dois exemplos. Quando daqui a 100 anos alguém quiser fazer a história cultural, mental, social, etc., do Portugal do fim do século XX, aquele que viveu a descolonização, o retorno dos portugueses que viviam em África, a integração na União Europeia, os modos de vida típicos do fim do século XX e do princípio do século XXI, quando alguém quiser fazer essa história social, mental, etc., leia, por exemplo, os últimos romances do fim do século do António Lobo Antunes e tenha aí uma representação, não digo um retrato, uma representação amarga, muitas vezes, grotesca, por vezes, sarcástica, mas muito arguta do que foi esse nosso tempo. Ou quando alguém quiser perceber um pouco melhor os traumas, as contradições, as resistências, as ilusões do Portugal que entrou na União Europeia, leia algumas obras do Saramaco, por exemplo, A Gengada de Pedra. Isto para dizer que a narrativa é, de facto, um testemunho do nosso viver coletivo e, na narrativa, nós observamos personagens, figuras em quem, eventualmente, reconhecemos traços coletivos, traços comuns, traumas complexos, ideias, equívocos, juízes, etc., tudo isso está lá. É preciso é ler, saber ler, formar quem orienta a leitura. E o curso que eu estou aqui a lecionar tem alguma coisa a ver com isso. Eu estou aqui a lecionar um curso, não sei se posso dizer isso, a minha colega Patrícia poderá certamente ajudar, sobre personagem. Não vou agora entrar no detalhe porque não é momento para isso, mas o que estou a procurar transmitir aos meus alunos e receber deles, e já explico o que é que quer dizer com isto, é que este fascínio pela literatura, pela narrativa e pelas personagens, sobretudo do romance, é também um modo de nos colocarmos na realidade que é a nossa e de conhecermos outras realidades. Eu quero aqui pontuar um aspecto desta minha afirmação porque eu também estou a aprender com os meus alunos. Aliás, eu não venho aqui trazer nada de extraordinário ou de radicalmente inovador. Eu venho trazer aquilo em que têm trabalhado, os meus alunos são alunos bem preparados, eu tenho interagido muito bem com eles e melhor do que tudo, eu tenho aprendido com eles também. Quando o senhor situa que a literatura nos permite conhecer num dado momento da história de um lugar a sua condição histórica através das narrativas, o senhor faz alusão à obra do José Saramago, Jangada de Pedra, por exemplo, quando a Península Ibérica se destaca desse contexto europeu e vai pelos mares e se ingraram a outra realidade, essa é a metáfora que ele nos traz a pensar sobre como seria o mundo a partir de uma identidade totalmente independente ibérica, nos remete a essa condição de talvez poder, e aí, claro, você que vai nos confirmar isso, ler essa de Queiroz e conhecer Portugal e a história do final do século XIX. Sem dúvida, isso é evidente desde há muito e sobretudo ler essa realidade ficcionalizada, convém não esquecer, modelada pela ficção, filtrada pela ficção, com a graça, com a ironia, às vezes com o sarcasmo, com a leveza narrativa de um grande escritor. É muito mais agradável ler essa de Queiroz, penso eu, do que ler os historiadores do final do século XIX, apesar de Oliveira Martins ser um historiador muito interessante e também com uma grande propensão narrativa, mas aqui eu sou um pouco suspeito porque eu acho que de tudo na vida há alguma coisa nos romances do essa. E como conduzir ou tratar dessa polêmica, desse desafio que é a diferenciação, se é que assim o possa fazer, entre a ficção e a história? Ora bem, o Saramago também dá uma resposta a isso. O Saramago, o Mário de Carvalho, o Mário Cláudio, outros mais. Estou a falar só, evidentemente, a escritores portugueses. E dão uma resposta a isso porque mostram que, quando a ficção trata da história, ela descobre na história e reinventa na história aspectos, figuras, acontecimentos, episódios que a historiografia tinha descuidado. O Saramago tem um texto muito interessante em que fala um pouco disto e em que começa por mencionar o princípio de um texto de um grande historiador francês da Nouvelle Estuart, do Zanal, etc., que é o Jorge Duby, em que ele diz o seguinte, há um ensaio de Jorge Duby que começa com esta expressão, imaginemos que, como é que um historiador diz imaginemos que, ou seja, o próprio historiador reconhece que nem tudo está nos documentos, o ficcionista está mais à vontade para realmente dizer da história aquilo que a história não disse. Não é assim, Patrícia? Me parece que sim. E eu acrescentaria que no caso da literatura de ficção, quando o seu tema é histórico, as condições que a literatura de ficção tem ao se relacionar com o objeto histórico são incrivelmente amplas, por quê? Porque você não tem a amarra do documento, não é? Então, no campo da ficção é possível você levar o seu leitor a refletir sobre certas condicionantes históricas num nível muito mais intenso, porque a sua liberdade para problematizar o que o documento histórico registrou, eu diria, total. A gente só tem que pensar que essa liberdade está relacionada, ela se limita por aspectos que são formais, não é? Agora, no que diz respeito ao trato do documento histórico, você tem total, o romancista, o ficcionista tem total liberdade, não é? Nós poderíamos imaginar, ou seja, crer que ambas são fruto da criação mental, humana, uma que estaria muito vinculada à documentação, mas é a parte da documentação que recria a história e a outra que se permite mais a liberdade da criação para a ficção, porque ambas, se eu penso na literatura histórica, eu estou pensando também que ela está embasada no real. Estamos aqui a falar da literatura portuguesa, mas me vem à mente um nome reconhecido no mundo inteiro que trabalha nessa seara e que é muito difícil você ver na sua obra a separação entre essa realidade documental e uma ficção que dá enredo, que liga, que cria determinadas contingências que talvez a documentação em si não tem. Eu estaria a falar dessa grande obra do Humberto Eco, que é reconhecido no mundo inteiro como alguém que produz uma literatura histórica e que muitas vezes você não sabe ali entre a ficção e a documentação, mas até que ponto ela se distingue tanto? No sentido de que ambas são criação, ou seja, é o homem que se coloca sobre os documentos ou sobre os argumentos para criar aquilo que no passado, ou recriar aquilo que no passado aconteceu. Essa interação que o senhor está tendo aqui conosco, com os nossos alunos, com os colegas, professores do Departamento de Direitas, o senhor insiste dizer que está a aprender muito. Claro. O que lhe sopra de novo desse contexto que é sul-americano, que é de um Brasil de um momento muito complicado politicamente, para a educação e a ciência como um todo? Claro, porque, repare bem, um professor que se coloca numa aula só fundado no seu escasso saber, porque o saber de cada um de nós é escasso, apesar de estudarmos toda a vida. Só fundado nisso está a transmitir alguma coisa que tem, como vocês diriam aqui, a perna curta. Eu preciso de fazer ecoar esse meu escasso saber na expectativa dos meus alunos, no conhecimento que eles também têm, na realidade outra que eles viveram e vivem. E é muito curioso, digamos que é das coisas mais fascinantes que eu continuo a achar até hoje, depois de mais de 40 anos na atividade do professor, é isso de que nós chegamos à aula num primeiro momento, sobretudo quando estamos noutro país e apesar de falarmos a mesma língua, num primeiro momento há sim uma atitude de um certo retraimento. É como se fosse um namoro que está a começar. Mas depois o retraimento vai se transformando em a vontade, em cordialidade, em confiança e a interação começa. E essa interação é de facto aquilo que é mais interessante quando se está a ensinar e também a aprender. Isto não quer dizer que eu seja partidário porque não sou, que fique bem claro, de certas concepções pedagógicas que dizem o saber constrói-se na aula. Não acredito nisso. Digo outra coisa, o saber acrescenta-se na aula, aqui é outra coisa. Mas um professor tem que levar para lá alguma coisa de seu. Não pode ir para a aula à espera que seja o aluno a fazer aquilo que ele tem que fazer. O que ele tem é que reconhecer no aluno a margem de liberdade para o aluno dar o seu contributo. Sendo certo, no entanto, que normalmente a pessoa que está com a função, digamos, de ensinar é mais velha, leu mais livros, pensou mais, tem mais experiência. Mas o outro tem, muitas vezes, a imaginação, a ousadia que o professor não tem. E, portanto, é desta transação de estatutos e de condições que se faz um ensino e uma aprendizagem realmente dinâmicos. muito interessante essa sua perspectiva de apostar nessa interação entre professor e aluno na construção do conhecimento, esse processo ensino-aprendizagem dialógico em que ambos estão a aprender. Eu concordo plenamente que essa sua postura de que o professor deve trazer, já que ele programa uma atividade, deve trazer o marco inicial, os marcos principais e aberto à construção. E aí o conhecimento se faz realmente colaborativo. das várias possibilidades de sua obra, professor Reis, me interessou muito essa sua proposta da construção dos dicionários de personagens. Nós vamos fazer um intervalo rápido e vamos ver, já já, essa interessantíssima construção de que é identificar os personagens, dar vida a eles de uma outra forma que são os dicionários propostos que começam já a ser difundidos de uma excelente perspectiva para a literatura portuguesa. Já, já voltamos. Retomando nossa conversa, nossa conversa de hoje sobre a literatura portuguesa e aqui discutindo especialmente com o professor Carlos Reis da Universidade Coimbra, nós damos continuidade a essa conversa sobre a literatura portuguesa em especial numa comparação, claro que toda comparação é um tanto delicada, mas na sua experiência nesse momento como professor convidado aqui na UFR, que diferenças podem já ser assim colocadas em evidência entre a literatura portuguesa de Portugal e a literatura portuguesa brasileira que aqui é produzida. Certamente há diferenças importantes, mas o que nos diferencia e o que nos aproxima? Sim, não é fácil estabelecer diferenças assim de forma muito sintética até porque não apenas em Portugal e no Brasil e nos Estados Unidos e na Espanha e na França e na Itália e na Alemanha há hoje uma tendência para padronizar alguma coisa da literatura sobretudo no campo do romance que é como quem dizia é difícil inventar coisas novas e por outro lado eu não acompanho muito de perto a literatura brasileira acompanhei até ao tempo em que a literatura brasileira de facto nos deu grandes nomes na poesia também o Drummond o João Cabral o Melo Neto na ficção narrativa a Clarice Lispector tudo isso foram o mesmo o Jorge Amado tudo isso foram escritores que a minha geração leu e acompanhou e admirou mais próximo de nós não são tão conhecidos como deveriam ser em Portugal escritores brasileiros atuais e é um pouco chocante como num mundo que nós dizemos que está globalizado o livro circula com tanta dificuldade e dou dois nomes aqui de Curitiba aqui do Paraná o Dalton Trevisan e o Cristóvão Teza que são cada um no seu género dois escritores com inquestionável qualidade literária o Trevisan foi inclusive Prémio Camões mas que ainda não têm em Portugal a projeção que deveriam ter e por isso esse tipo de confronto fica realmente um pouco difícil não sei a Patrícia o que é que pensa disto sim eu acho que há essa dificuldade dificuldade que talvez passe pelas questões editoriais não é? a circulação torna-se difícil porque quando se edita um livro em Portugal e se importa para o Brasil o livro acaba sendo consideravelmente caro não é? aqui e em Portugal a circulação da literatura brasileira não sei se deveria também a esse problema mas eu acho que apesar de nós termos uma história comum Brasil e Portugal a partir de um certo momento a volta justamente do movimento da independência eu acho que muito por força da atitude do Brasil de modo geral é sempre complicado a gente falar assim generalizadamente mas eu acho que o Brasil foi se esforçando enquanto enquanto corpo cultural vou chamar assim foi se esforçando para buscar uma identidade própria e percebeu compreendeu que essa identidade própria deveria passar o mais longe possível de Portugal não é? eu acho que é relativamente recente uma uma reaproximação em termos culturais do Brasil de Portugal e eu acho que isso acaba influenciando também no consumo de literatura eu acho que de ambos os em ambos os países não é? eu acho que há um interesse grande no Brasil eu percebo assim vejo pelos alunos não é? da literatura em língua portuguesa produzida nos países africanos da literatura da descolonização envolvendo aí já escritores portugueses o professor Carlos falava do Lobo Antunes e que tem um grande grande público aqui no Brasil não é? então eu acho que hoje em dia o interesse dos brasileiros pela literatura portuguesa passa muito pelo tipo de temática que a literatura portuguesa vai visitar e essa temática está eu acho que bastante ligada aos processos de descolonização me parece não sei o que Carlos acha disso acho que sim acho que sim sendo um trabalho que o professor Carlos Eis tem feito e que creio pelo menos o meu particular é de muito interesse mas creio que vai ser de interesse muito grande já deve estar sendo professor que é essa criação dos dicionários de personagens dar vida a eles fora da sua obra no sentido de lançar luz sobre aquela construção que os autores fizeram num contexto de suas obras mas que muitas vezes tem vidas próprias eles são identidades muito bem então já com o nosso anfitrião permita eu vou fazer um pouco a promoção desse produto pode ser? sim, que é vontade esse produto esse dicionário de personagens da ficção portuguesa quem googlar isto é uma palavra nova quem googlar dicionário de personagens da ficção portuguesa ele aparece é o resultado ainda em andamento de um projeto de investigação que eu de alguma maneira estou a trazer para aqui no curso que estou a lecionar sobre a questão da personagem figuras da ficção e ele é por assim dizer o termo de chegada e é um dicionário de personagens como outros há este é um pouco diferente primeiro que tudo porque é um dicionário online é um dicionário portanto da era do digital é um dicionário que está sempre a ser acrescentado a ser retocado a ser completado etc e depois porque dicionariza as personagens de uma forma relativamente alargada são pequenos ensaios sobre as personagens que lá estão o Conselheiro Acácio o Ricardo Reis personagem do José Saramago o Alberto Soares do Virgílio Ferreira o Carlos da Maia do Eça personagens do Camilo personagens do Mário Cláudio muitos escritores portugueses e portanto eles estão lá como pequenos ensaios mas estão também e isso é o digital que o permite ligando ou por usar outra palavra nova da língua portuguesa linkando para imagens para adaptações cinematográficas para artigos de jornal para bibliografia e portanto trata-se mais de uma plataforma dinâmica do que de um dicionário estático não é? Ele está como eu digo em desenvolvimento e há uma revelação que eu lhe vou fazer e há a professora Patrícia também é que em breve haverá alunos da Universidade Federal do Paraná a colaborarem nesse dicionário porque o nosso intercâmbio e a interação académica que nós temos é para dar este tipo de resultados não é para ficar apenas no papel aliás devo dizer que isso a minha colega Patrícia já sabe uma antiga aluna aqui da Universidade Federal do Paraná Sara Grunhagen já colabora no dicionário de personagens ela agora está a fazer um doutoramento na França e conjunto com a Universidade de Coimbra mas já colabora no dicionário e o Renato Liparotti que é paranaense tem sido um ajudante precioso na montagem digamos na arquitetura do dicionário de personagens e o que eu quero e estou a desafiar os meus alunos nesse sentido é que eles estejam ligados a este projeto e porventura a outros e que alunos meus estejam ligados aos projetos daqui este tipo de interação e de intercâmbio não se faz só com protocolos assinados por reitores com todo o respeito eu também já fui reitor ele faz sobretudo pela relação pessoal entre colegas que se conhecem que se respeitam e que se admiram e que põe a funcionar o tal intercâmbio porque senão ele é letra mota não é assim Patrícia? estou tão surpresa que não tenho palavras sim é assim certamente é uma grande oportunidade eu fico vendo com muito bons olhos essa criação por isso a abertura de que possa você mesmo aqui falar desse dicionário online eletrônico que é de acesso a todo mundo e que pode receber contribuições variadas ele não é a criação de um só proponente ele recebe e você acaba de acentuar isso essas parcerias e aí vejo uma das mais belas magias da literatura porque personagens criados em determinados contextos eles saem do contexto do livro eles se tornam personagens quase reais é que as pessoas têm um nome e eu dou esse nome dou nome a esse fenómeno e ao conceito que o relato no meu dicionário de estudos narrativos nós hoje chamamos a isso sobrevida sobrevida isto é a personagem vive para além da ficção vive noutros romances vive em adaptores cinematográficas vive em gravuras vive no contexto da sociedade vive até na nossa linguagem quando nós dizemos de alguém que é uma figura quixotesca nós estamos a pôr o Dom Quixote no nosso dia a dia eles vão representar ideários societários de determinados momentos veja claro que é uma infinidade a literatura é riquíssima e a sua magia e a sua beleza está aí no caso brasileiro veja o personagem a personagem Gabriela Cravo e Canela ela é um ícone dessa nação você fala em Gabriela ela está presente muita gente em Portugal conhece a Gabriela ou conheceu a Gabriela sem ter lido Jorge Amado sem ter lido Jorge Amado talvez tenha ido ler depois talvez tenha ido ler depois veja de há tempos ainda em José de Alencar Iracema o mito o mito porque a linguagem ficcional ela permite isso você transformar uma realidade em algo que é aprazível em algo que é do encantamento Iracema José de Alencar para não falar de milhões de outros personagens que aí estão e que abre-se a futuro eu aí tocaria e a gente já está quase encerrando nessa perspectiva que é um tanto avissareiro mas de minha extrema curiosidade que é pensar José Saramago na literatura portuguesa do momento que é um projeto futuro que é um pensamento futuro é é um projeto que é um projeto meu cotidiano pode-se dizer o José Saramago é um escritor que eu tenho muito presente na minha vida académica e também nas atividades que desenvolvo na fundação José Saramago que hoje é uma instituição muito importante em Portugal nós organizamos justamente em outubro passado de 2018 um grande congresso internacional em Coimbra porque eram os 20 anos do prémio Nobel isto também para significar o seguinte o prémio Nobel é uma instituição vale como grande prémio que é mas vale o que vale não vale nada se nós não continuarmos a ler o escritor e nós só continuamos a lê-lo se o estudarmos se lembrarmos a sua presença se renovarmos a exigência que fazemos em torno dele e se portanto o mantivermos vivo inclusivamente através de personagens a Belimunda do Saramago nós podemos esquecer daqui a 200 anos o Saramago mas talvez a Belimunda continua presente é o fato dessa grande importância da literatura no nosso cotidiano em sociedade veja se pensarmos no Saramago e o Nobel a ele acordado logo depois ou o reconhecimento máximo pelo memorial do convento a gente vai ver que o seu exílio se deve em grande parte em Portugal pela construção belíssima ou a reconstrução de uma história evangélica o Evangelho segundo Jesus Cristo e que coloca para uma sociedade portuguesa secularizada nas crenças do cristianismo especialmente católico que tem naquela obra quase uma fronte é uma literatura é uma criação é uma leitura da realidade tanto quanto poderia ser as outras mas há uma oficial secularizada que estigmatizou uma sociedade quando vem uma obra que coloca em xeque mesmo na ficção porque a gente não sabe se a história real também não tem uma dose altíssima de ficção daquele Cristo provavelmente tem provavelmente tem aquele Cristo canonizado ícone de toda uma religiosidade e igreja em Saramago ele não tem esse apelo da religiosidade tenta fazer aquilo mas aquilo certamente em Portugal não só provocou a ele o exílio mas também um repensar societário de crenças e condutas a relação do imaginário e da cultura portuguesa com a religião com a igreja com o clero é uma relação complexa antiga é uma relação que não é sempre fácil e portanto o Saramago aí de facto como ele próprio sabia colocou-se num terreno muito difícil e muito melindroso não é verdade? e as repercussões foram essas que acabou de dizer Professor Carlos Eis o senhor nos deixa aí com a ânsia de ver os frutos dessa sua nova futura investida no aprofundamento sobre os trabalhos de Saramago e sua importância na literatura portuguesa com a ajuda dos estudantes e dos colegas do Universidade Federal do Paraná está aberta e em curso é um prazer recebê-lo aqui muito obrigado também muito obrigado por ter vindo professora Patrícia obrigado por ter dividido esse momento de discussão conosco obrigado a todos vocês que nos acompanham nesse debate especial o FPR TV especial nós nos encontraremos em breve com mais desses temas que nos levam a pensar a ciência a cultura a sociedade para avançarmos na construção da sociedade melhor muito obrigado a todos até a próxima o FPR TV especialista que nos levam a pensar a sociedade melhor que nos levam a pensar o que nos levam a pensar o que nos levam a pensar